A Comissão de Valores Imobiliários anunciou nesta terça-feira que suspendeu o efeito da decisão sobre a distribuição de rendimentos do fundo imobiliário MaxiRendas a pedido dos administradores do fundo. O pedido foi parcialmente acolhido pela CVM que informou que cessará o efeito suspensivo e a decisão voltará então a valer caso não haja apresentação do pedido de reconsideração e até 15 dias úteis ou se o colegiado deliberar pela rejeição ou não do reconhecimento feito pela administração do fundo. O pedido é referente a uma decisão publicada no último dia 24 de janeiro referente a uma reunião da CVM realizada no final de dezembro que determina que a distribuição de dividendos dos fundos imobiliários não possa exceder o lucro contábil. Segundo a CVM, a administração do MaxiRendas vinha distribuindo aos cotistas rendimentos com base no lucro caixa do fundo, mesmo quando estes valores excediam o lucro contábil. Para o órgão, a operação do MaxiRendas não é proibida, mas não deveria ter sido feita na classificação de rendimento e sim como amortização ou devolução do capital investido pelos cotistas. Em nota, na última quinta-feira, a CVM informou que a decisão diz a respeito de um caso específico, mas ressaltou que o entendimento ali manifestado pode se aplicar aos demais fundos de investimentos imobiliário que tenham as características similares ao do caso analisado, ou seja, para toda a indústria dos fundos imobiliários no Brasil. Por isso, para as especialistas, a principal dúvida é sobre como a distribuição de rendimentos será feita no futuro em todo o setor dos fundos imobiliários. Para saber mais sobre essa e outras notícias, fique ligado aqui na Exame Invest, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube e não se esqueça todo dia, 8 da manhã, nossa abertura do mercado. Te vejo lá!